Tá começando aí mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a João Paulo 85, sou um brasileiro que moro aqui em Lisboa, Portugal há 11 meses e no vídeo de hoje vou responder a vocês aí que me perguntam qual banco abrir conta aqui em Portugal. Pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que quando eu cheguei aqui, todos os bancos abriam contas para imigrantes, né, para pessoas recém-chegadas, enfim, que vinham como turista, aquela coisa toda. Active Bank, Millennium, Santander, Novo Banco, enfim, todos esses bancos abriam conta sem problema nenhum, era só levar um atestado de morada, enfim, que conseguia abrir conta. Pessoal, as coisas mudaram, né, 11 meses após aí a minha chegada em Portugal e vim dizer a vocês que hoje somente o Santander Banco Físico, né, tá abrindo conta para não residentes. Quando eu cheguei, pessoal, eu conseguia abrir no Active Bank, né, não pago nada pela conta, não pago nada para sacar dinheiro, enfim, sem taxa de serviços, né. No Millennium, naquela altura, eram 3,50 euros por mês que eu tive que pagar de taxa de serviço. Já no Santander, 8 euros por mês, taxa de serviço. E o Novo Banco, eu não sei dizer, mas também tinha alguma coisinha, enfim, não sei se era só inicial, enfim, tinha que pagar alguma taxa. E as coisas mudaram, então agora somente o Santander tá abrindo, e só que não é barato, pessoal, não é barato a manutenção da conta. Se eu não me engano, vocês têm que estar pagando os 8 euros de manutenção e fazer uma poupança forçada no valor de 25 euros por mês, né, que é debitado todo mês. É como se fosse um fundo de investimento, você só pode mexer depois de um certo período. E, ah, o que eu indico, pessoal? Hoje eu indico, para quem está vindo do Brasil para cá, trazer o dinheiro na Wiser, uma conta digital. Aqui o cartãozinho, a antiga Transfer Wiser. Esse cartãozinho aí, ó, que é o cartão que eu tenho da conta da Wiser, ele tem um custo, né, na fabricação dele de 8 euros, né, quando você pede, você tem que pagar esses 8 euros e fazer um depósito inicial aí de 20 euros para movimentar a conta. Esse dinheiro é seu, você não perde esses 20 euros. Só os 8 euros aí da emissão do cartão que não são reembolsados, né, você paga esses 8 euros e não tem eles de volta. Esse cartãozinho da Wiser funciona no débito e já é a conta para você estar mandando dinheiro para quem está aqui em Portugal mandar dinheiro para o Brasil. É só vincular com alguma conta sua aí no Brasil, né, e aí vocês mandam o dinheiro, o euro, né, e chega lá em real. Pessoal, sai mais barato do que ir nessas casas de câmbio, certeza absoluta, sai mais barato do que ficar pagando para os outros transferir aí para vocês, pode ser que não chegue. É a melhor opção para vir do Brasil aqui para Portugal, trazer seu dinheiro, para não ficar andando com o dinheiro na mão, né, vocês depositam lá em BRL, que é o Real Brasileiro, e convertem para o euro ou para qualquer outro lugar que vocês varem. E para quem está aqui, né, vocês fazem o depósito, né, colocam dinheiro nessa conta ou recebem, né, algumas empresas pagam nessa conta da Wiser, né, você tem o IBAN, você tem todos os seus dados, passa para a empresa, a empresa deposita o dinheiro aqui no cartãozinho, né, na sua conta da Wiser, e daqui vocês conseguem transferir para o Brasil ou qualquer outro lugar. É super fácil, super prático, às vezes cai na hora, 30 segundinhos, o dinheiro já está naquele seu destinatário. Então, pessoal, a minha dica, né, é, façam a Wiser, abram sua conta na Wiser, eu vou deixar o link aí também nos comentários, né, na descrição do vídeo aí, eu vou deixar o link aí para quem quer baixar o Wiser aí com o meu código. Eu não sei se ganha alguma coisa, se não ganha, enfim, é só para quem, para poder ajudar, para quem quer saber qual conta aí, qual banco abrir conta, eu indico a Wiser. Esse negócio de ficar pagando conta aí, pagando taxas para o Santander, eu não indico, porque não é barato, né, 8 euros, você faz muita coisa com 8 euros, mas essa poupança forçada aí de 25 euros, aí de repente você vai precisar do seu dinheiro, que já não é muito, né, então não indico ficar abrindo conta no Santander. Mais cedo ou mais tarde, se os outros bancos voltarem a abrir conta, eu indicaria o Activo Bank, né, que sem taxa nenhuma é o que eu tenho. Mas hoje, o que eu indico aí para vocês que estão chegando aí, que estão vindo do Brasil, ou até mesmo quem já está aqui, é esse aqui. Wiser, Transfer Wiser, antiga Transfer Wiser, beleza galera? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, obrigado e até o próximo vídeo.